Voltei pro samba E que me ensina a passar pelo que não sei Voltei pro samba, voltei Porque sobre todas as forças o samba é a lei Que raje o meu coração Que faz do inferno um verão E que me ensina a passar pelo que não sei Do samba, tentei me afastar Mas a correnteza da vida Me traz sempre pro mesmo lugar Batuque, acorde e canção É ele que sempre diz sim quando a vida diz não Voltei pro samba, voltei Porque sobre todas as forças o samba é a lei Que raje o meu coração Que faz do inferno um verão E que me ensina a passar pelo que não sei O samba é meu orixá Profunda a grandeza do simples natural Como a lua no mar É velho, sempre esteve aqui Renasce da minha emoção, sempre vai existir É velho, sempre vai existir Por isso eu voltei pro samba Voltei, voltei pro samba Voltei, voltei pro samba Voltei, voltei pro samba Voltei Legenda Adriana Zanotto